Salve nação, JM na voz aqui pra mais uma notícia do Mengão. Então fique até o final do vídeo pra saber aí todos os detalhes sobre a notícia, beleza? Mas antes disso, quero avisar vocês que o aplicativo Quai está pagando R$ 700 pra quem baixar o aplicativo. Isso mesmo, é só você baixar o aplicativo, link na descrição, fixado no topo dos comentários, baixe o aplicativo, só de baixar você já ganha R$ 350 e usando por mais 7 dias você ganha mais R$ 350, beleza? Baixe agora mesmo que é por tempo limitado, tá bom? Depois você saca aí pro seu Pix, tá? Link na descrição e fixado no topo dos comentários, bora pra notícia! É isso mesmo, nação, segundo aí as últimas informações, Marcos Brás já teria aí fechado, acertado a chegada de um novo reforço e já teria aí até anunciado para os seus demais companheiros de direção e também ali pra comissão técnica, tá? Segundo o noticiário, muito se fala que é o Di Maria, tá? Isso mesmo, Angel Di Maria, jogador que está aí na equipe da Juventus e que tem contrato com a equipe italiana até a metade deste ano apenas. Ou seja, tem aí menos de três meses, vamos dizer dessa forma, de contrato de Maria com a equipe da Juventus. E segundo o noticiário esportivo, Marcos Brás já teria fechado um acordo com o argentino para que o argentino chegue ao Flamengo ao término de seu contrato com a equipe da Juventus, tá? Ou seja, para que o jogador possa chegar gratuitamente à equipe do Flamengo sem que o Flamengo tenha que pagar nada para contar com o futebol do jogador. É uma boa estratégia, sim, e segundo o noticiário esportivo aí, o Marcos Brás já anuncia essa contratação, já confirma essa contratação, o acerto aí, digamos assim, verbal, um acerto de cavaleiro entre as partes, tá? Então sim, segundo o noticiário esportivo, está confirmada a contratação de Di Maria, lembrando que apenas após o término do contrato dele com a Juventus, ou seja, no segundo semestre deste ano, tá bom? Então, vamos lá.